É, você disse que era tecnologia de ponta. É, eu acho horroroso. Não é horroroso. Peraí, tem certeza de que é uma máquina de realidade virtual ou um videogame atualizado? Isso aqui parece um videogame? Claro que parece! Mas não é. E aí, titãs? Estão prontos para viver uma experiência no mundo da... Imaginação? Ui, imaginação. Que bom que você quer me agradar, Estelar. Você começa! Uh, a simulação de batalha parece o começo de uma grande busca pela lenda. A busca da Estelar. Aperte começar. É perigoso ir sozinha. Leve isto. Obrigada, mas eu vou ficar muito bem sem o bastão. Mas está sozinha. E é muito perigoso ir sozinha. Você também está sozinho. Pois é, estou. Já fazia um tempo que não falava com alguém. Minha esposa vinha me visitar antes de me deixar. Já faz tempo. Tô tão sozinho. Eu vou continuar a minha busca. É claro, não ligue pra mim. Você é jovem. Tem que tocar a vida. Ficarei aqui triste e solitário com uma espada de madeira que ninguém quer. Você poderia vir comigo. Sair da caverna? Sim. Isso. Me acompanhe na busca pela lenda, velhinho triste. Que bom. Vou levar a espada. Uma espada de madeira é inútil, mas é maravilhosa. O primeiro passo para ter gasolina é achar uma fonte de petróleo. Titãs, cavar! Desculpa, cara. Não tem petróleo nenhum aqui. Só um monte de frutas e um monstro cuspidor de fogo. Hum, é uma pena. Vamos ter que fazer nosso próprio petróleo. Mutano, se transforme em um dinossauro. Deixa comigo. Ótimo. Ciborgue, construa uma máquina do tempo. Eu não sei o que você quer com isso, mas beleza. Booyah! Muito bem, Mutano. Está na hora de partir para uma aventura mágica. Tryb snu. Ładowanie. Och, nie. Nie ma pizzy. Cyborgu, ratuj. Buoyah! Niszczyć! Ha, ha, ha! Ha, 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 ha! Cê me is tymi kroflami, duchu! Ha, 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 ha! Batvizna! Sklubu! Hopla! Oh, man! Buoyah! Oh, jebe, man! Incrível! Znowu, krabi? Buoyah! Idę po ciebie, pizzo! A, diabli! Dawaj mi pizzę! Nie jesteś godzien pizzy! Um, nie. Hę! A, man! Tja! Hă, ha, 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 ha! Hę! Mwencech panie, pizza, bóssie! Mwam dla ciebie niespodzianka! My plastic! Come, come. Aperte começar. Olha pra gente. Gostei do visual. Aí, quem é aquele cara? Ele tá comendo nossas bolotas? Temos que impedir isso. Vamos? Vocês vão ajudar ou não? É sério, é o fim da picada. Por isso o cara pega tudo que é de vocês. Agora ele tá comendo suas cerejas. Qual é? Vamos nos concentrar. Mexam-se em formação quando eu mandar. Vai, vai, vai! Eu não sei o que ele comeu, mas esse cara surtou. Pra trás, pra trás, pra trás! Não! Eu nunca vou te esquecer, Fedorento. Vamos acabar com isso. Atravessar a rua? Qual é? Vocês acham que eu não consigo fazer nada difícil? Ah, tanto faz. Eu vou me transformar num sapinho e... Você não vai conseguir me superar, cara. Ah, é? Toma! Batatinhas de tofu. Aí! Fim de jogo. Sai fora, bobolhão! Amigos, não! Esse jogo competitivo deixa vocês muito agressivos. Que tal esse jogo aqui? Cosquinha na barriga do Totó? Eca! Coisa de mané! É mané! Manézão! O que foi que você fez? Fiz cosquinha na barriguinha! Faz de novo, faz de novo, faz de novo! Bônus da barriguinha! Tá abanando o rabo, né? Olha só que coisa mais fofa de papai, meu Deus do céu! Nas suas marcas. Preparar. Encarar. Piscador. Se não se importam, eu quero um momento a sós com um banheiro. A gente entende. Não tem pressa, não. Aqueles burritos não me fizeram nada bem. O que tá vindo aí? Robin passou a manhã toda lá dentro. Corrigindo. Eu nunca saí. Cara, tá fazendo o quê aí? Eu só tô aqui curtindo a magia. Badeira. Legal. A gente não demora tanto. O Robin tá abusando da magia do banheiro. Eu quero a minha magia também. Vamos entrar. Lamento, mas o banheiro está ocupado. Robin, de um jeito ou de outro, vamos tirar você daqui. Nunca! Se vocês quiserem o banheiro, vão ter que tomar na marca. Chega! Quem disse isso? Fui eu, o banheiro. Mas podem me chamar de Ufa. Você sabe falar? Como isso é possível? E aí, Ufa? O Show dos Titãs. Versão brasileira Van Mark. Sete pôneis, 58 pôneis. Eu gosto de pôneis. São lindos. Aí, sou só eu ou não temos mais coisas pra fazer nessa ilha? Com certeza. O que parecia uma mudança agradável se tornou bastante cansativo. É, eu odeio isso aqui. Devíamos voltar pro nosso cenário normal. Vocês perderam a cabeça. Essa ilha de aventura está repleta de emoções. Se fosse um programa de TV, seria exibido a semana inteira. É, talvez. Mas eu acho que não superou as nossas expectativas. Você não é de nada. Não sabe nem jogar isso, cara. Também acho, cara. Eu não sou nem um pouco fera nisso. Não estavam brincando de homens nas cavernas e dinossauros? A gente cansou. A gente está julgando invasão dos robôs de bolha 2. Que legal! Posso brincar? Não dá, maninho. Só temos dois controles. É, foi mal, maninho. Tudo bem. Eu não estava afim mesmo de jogar o meu videogame favorito. Eu quero te mostrar uma coisa especial. Você disse que adora compartimentos secretos, né? Eu me amarro muito nisso. Bom. Bem-vindo. Nossa, isso aqui é lindo, Mutano. Pode me trazer minha câmera? É proibido tirar fotos aqui dentro, sabia? Nem do nosso primeiro beijo. Que legal!